Antes mesmo de você entrar no jogo, você já tem que ter uma análise de como vai ser para você começar a se planejar e se preparar, porque se você entrar de qualquer jeito no game, a partida vai sair de qualquer jeito, então não vai seguir os seus planos, cara. Tinha que você era eu mesmo, tudo live, olha aí. Ok? Que isso? Leve. Peguei o first, vou base rapidão. Então, só de analisar aqui, mano, eu já sei que o melhor item que tem para me fazer aqui é a mandíbula, pô. Tá muito zoado isso, peraí. Se eu ver que ele ficou parado, é cloro. Cinco. Cinco. Um pulo. Mano, o dedo ele tá empolgando muito, velho. Peraí, pai, vou mudar até o dedo, mano, tá dando não. O cara aí muda que eu não lembro mais. Isso, tá bom na lobby, isso que tá me passando muito, mano. Eu quero puxar, eu quero puxar, dou um slow. Salve o sum. Eu quero puxar o cara, dou um slow. Eu quero dar slow, eu puxo. Padalho não é bom não, mano. Eu aconselho você a mudar, velho. Não sei como você consegue jogar com isso. Oi? Sei lá, fica muito junto as coisas. Mas a habilidade fica aqui uma do lado da outra. Então não dá pra você ter meio que um controle de qual skill você vai usar em cada momento. O Kog pegou a vantagem. Olha isso, mano. Não clica, pô. Não, não clica, não clica, não clica, não clica. É só que a gente vai ligar, pô, que não tá... Olha isso. Oi? Começa o quê? Não? Só lá ele ou só ele em qualquer momento. É questão que eu erro o combo. Ó. Já fujo, eu errei de novo. Ó isso, mano. Não dá, pô. Não dá, não dá, não dá, não. Que vergonha alheia da desgraça. Não dá, pô. Onde não estou conseguindo. Eu assim faria o Rendevador de Torres. Eu não estou conseguindo nem clicar na habilidade, como é que não vai ganhar assim, pai? Espera a próxima, deixa eu configurar aqui o delirinho, fica muito perto o pós-skill. Minha catarinha? Minha catarinha? Vocês viram? Vocês viram que estão falando? Depois de muito errado, é escolhente que cumpre, Puxa o cara, porra Cara Tá bom, tá bom Vai sim, mano, dá respeito a qualquer um Uma hora depois Deixa eu focar nisso aqui que dá pra virar, peraí E basta? Deixa eu focar nisso aqui Foto Deixa eu focar nisso aqui Deixa eu focar nisso aqui Deixa eu focar nisso Apesar do que você não perdeu, você acabou, né? Deixa eu focar nisso Tá no Libar, ó Ah, chega por outro, né? Acabou Acabou, vou enxergar o Junk O Junk Bom, a próxima que eu vou mudar é o seu D, não dá pra ficar não Tá no Libar Tá no Libar Tá no Libar Tá no Libar Tá no Libar